Vem aí a Festa do Pinhão de Lages, Santa Catarina de 14 a 23 de junho com as maiores atrações musicais do Brasil. Sábado dia 22 de junho tem Skank cantando seu sucesso de ver e não te querer. É improvável, é impossível de ter e ter de esquecer. É insuportável, é dor incrível. Ainda terá capital inicial cantando seu sucesso naquele amor. A sua maneira, perdendo meu tempo a noite inteira. E ainda terá Armandinho cantando seu sucesso. Semente, 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 semente e mente a falha verdade de que você árvore que nasceu. E chat lag no Black Station. Ingressos pela Plutic.com.br Vem pra Festa. Vem pra Lages. Vem pra Lages.